Oi, o destaque do RG de hoje é a Olimpíada Nacional em História do Brasil, um evento que já está na agenda anual da universidade, de todo o país. Ele é organizado pelo Departamento de História do IFICH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, idealizado pela professora Cristina Meneghello, que está aqui comigo hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a Olimpíada, as inscrições já começaram. Professora, no ano passado foram 40 mil alunos inscritos, o estado que mais participou foi o Ceará, o que mostra que de fato é uma Olimpíada Nacional. A que você atribui todo esse sucesso e por que a gente pode dizer que a Olimpíada é inovadora? Olha, eu acho que o nosso sucesso está baseado em vários fatores. no perfil da prova, que é uma prova de muita qualidade e que traz muitas informações novas e interessantes para os jovens, por ela ser uma prova coletiva, porque eles resolvem essa prova em equipe, são equipes de alunos lideradas pelo seu professor, e porque ela aborda todos os períodos e todas as regiões do Brasil. Então, ela de fato é uma Olimpíada com uma vocação nacional e que atingiu, agradou a todos os professores e alunos. Desde a primeira edição, nós tivemos participantes de todos os estados e isso cada vez mais se reforça. Então, nós ficamos muito felizes em perceber que de fato ela tem uma amplitude nacional. e acho que o último ponto, assim, do segredo da Olimpíada é a forma como ela valoriza o professor de história, como o conhecimento que ele pode transmitir, a orientação que ele pode dar aos alunos durante a prova, é um diferencial. Ela não é realizada pelo aluno sozinho, individualmente, mas numa construção do conhecimento junto com o professor de história. Muito bem, a gente está aqui para divulgar, é a nona edição da Olimpíada, né? Pois é. Neste ano, a gente já chegou na nona edição, já é algo, a gente pode dizer, consolidado, né professora? E é voltada para ensino fundamental e médio, qual que é o perfil que vocês estão buscando? Escolas públicas e particulares? Sim, ela é, até o momento, a única Olimpíada que é a mesma prova, tanto para escolas públicas quanto para escolas privadas. Para alunos de oitavo e nono ano e ensino médio. Por ter esse perfil de ser uma prova que é desenvolvida, não num único dia, ou numa única tarefa, mas ela é desenvolvida ao longo de semanas. E esse perfil que permite a eles estudarem, conhecer os assuntos, se interarem de assuntos que, porventura, eles ainda não têm aprendido, faz com que nós tenhamos uma grata surpresa a todas as finais, que é um equilíbrio entre os participantes de escola pública e escola particular. tanto no número de finalistas, quanto no número de premiados por medalhas. Isso mostra para a gente que o nosso programa segue uma direção correta de inclusão e que não diferencia no ensino, porque ele é um programa mais de aprendizagem de história do Brasil do que um programa de avaliar o quanto as pessoas já sabem de história do Brasil. Muito bem. E a gente aqui não tem como não citar o momento que o país vive em relação à revisão, à reforma do ensino médio, quando o ensino de história, na verdade, se vê, de uma certa forma, ameaçado. Professora, talvez, neste ano especificamente, vocês tenham como incluir essa preocupação no bote das discussões dentro da Olimpíada, enfim, como que vocês estão vendo isso tudo e como que a Olimpíada caminha nesse sentido de fortalecer o ensino da história nas escolas? Eu acho que todos os professores de história, e não apenas os professores de história, todos os estudantes, os alunos, as pessoas que gostam de história, vêm com enorme preocupação esse momento que a gente está passando, em que a reforma do ensino médio, que foi aprovada agora no mês de fevereiro, tira a história como uma disciplina e transforma a história apenas num componente curricular. O que isso significa? Significa que você pode abordar conteúdos de história em outras disciplinas e não necessariamente ter no ensino médio uma disciplina chamada história, ou história do Brasil. Isso está acontecendo também para a química, para a física, para a geografia, mas no nosso caso nós vemos isso com enorme preocupação, porque a história é um conteúdo que reflete de forma geral na vida das pessoas, na compreensão de cidadania, na compreensão política do país. E fazer uma Olimpíada de História nesse clima, nesse momento, é também um ato de posicionamento, um ato de luta, um ato de resistência, mostrando a importância da nossa disciplina. E acho que isso está se refletindo nas inscrições em que as pessoas estão correspondendo e dizendo, nós queremos continuar aprendendo história. Muito bem. Bom, a Olimpíada tem um momento importante, que é o curso de formação desses professores. A gente vê um abraço, de uma certa forma, muito forte nesses professores que estão nas escolas, que vivem a realidade das escolas hoje. E existe toda uma preocupação também de troca com a universidade. É o momento que a realidade das escolas conversa com o mundo acadêmico. Cris, comenta um pouquinho sobre isso. Eu acho que quando você perguntou sobre os sucessos, esse talvez seja mais um grande acerto da Olimpíada, que é fazer essa transição, essa ligação do que se estuda na universidade, do que é o mundo acadêmico, com a escola, com o ensino básico. Não é comum a universidade conseguir fazer essa ligação. E, às vezes, quando a universidade se abre em direção à sociedade, ela se abre como alguém que só tem a ensinar e não também a aprender. E nós aprendemos muito com a Olimpíada e aprendemos muito nesse contato com os professores. Nós temos dois tipos de curso de extensão. Nós temos um curso que os professores, coordenadores das equipes, mais bem pontuadas de todos os estados do país, eles ficam, depois que acaba a prova final aqui, e ficam por uma semana na Unicamp, tendo aula aqui no Departamento de História. Esse é um grupo menor, de cerca de 40 professores. E temos também, anualmente, um curso de formação online. Ele está acontecendo nesse momento. Esse ano, eles estão discutindo como trabalhar as imagens em sala de aula, como trabalhar os quadros históricos, as fotografias, como trabalhar o cinema em sala de aula. Para esse curso que é online, nós temos inscritos em todo o país, nós temos centenas de professores, nesse momento, realizando esse curso de formação. Então, é essa nossa contribuição em mostrar que a pesquisa que a gente faz, ela não é isolada, ela não está encastelada dentro da universidade, mas que ela pode transmitir e aprender muito nesse contato com a educação básica. Muito bem. Bom, antes da gente falar das etapas e do todo o fundamento que tem aí para inscrição ao longo do ano, a gente vai entrar numa questão que é a questão da inclusão, né, Cris? Vocês têm se preocupado bastante com isso agora. Recentemente, vocês até visitaram uma instituição de cegos, foi isso? Conta para a gente essa experiência. Então, nós estamos agora na nona edição da Olimpíada. A cada ano, nós aprendemos alguma coisa nova e tentamos melhorar algum aspecto de nossa Olimpíada que ainda não está perfeito. E há cerca de dois anos, nós começamos a ter participantes da Olimpíada, alunos com deficiência visual, crianças cegas ou com baixa visão, crianças surdas. E aí nós percebemos que mesmo tendo uma plataforma muito amigável, ela não era totalmente acessível para crianças cegas. Percebemos também que no nosso curso de formação para professores, que nós temos alguns vídeos gravados, era necessário pensar em legendas ou era necessário pensar em alguém fazendo libras, né, junto com o vídeo. E isso se põe para nós como um desafio, porque nós não queremos fazer um programa separado para jovens com deficiência. Nós queremos que eles participem, como todos os outros jovens, do programa da Olimpíada. Então, agora, até esse momento, nós temos uma forma de fazer a prova chegar até eles, impressa, né, pela impressora em braile. Mas, mesmo assim, se eles quiserem navegar no nosso site, ele ainda tem alguns pontos a melhorar para que essa navegação fique tranquila. Nós fomos fazer uma premiação de medalhas de honra ao mérito, né, para esses primeiros jovens cegos que participaram da Olimpíada e que... Foi no ano passado. Que foi no ano passado, no ano passado e no ano retrasado. Mas eles estiveram nesse instituto esse ano, né? Isso, nós fomos fazer essa visita, essa premiação simbólica, né, E foi uma visita incrível, maravilhosa. Nós voltamos cheio de novas ideias. E, para a nossa alegria, a gente já tem outras escolas, outros institutos para crianças cegas se inscrevendo na prova. Então, isso nos obriga a nos reinventar, né, e a pensar novas formas de criar uma inclusão que seja mesmo... Não uma inclusão formal, uma inclusão real. Não adianta você dizer, olha, pede para alguém ler a prova para você. Isso não é inclusão. Inclusão é a pessoa conseguir fazer a prova em condições de igualdade com os demais jovens, né? Porque é disso que se trata, né? Ok. Vem aí, então, a nona Olimpíada Nacional em História do Brasil. A gente está finalizando a entrevista. Eu queria só que a professora falasse um pouquinho das etapas. Existem etapas online, etapa presencial, que é a grande final, com muitos alunos presentes aqui numa grande festa. Não deixa de ser uma festa, né? É sempre uma festa. A gente já acompanhou vários eventos desse jeito. Fala um pouquinho para a gente, então, dessas etapas e um pouco de como é possível se inscrever. Enfim, é tudo por meio do site, né? Tudo por meio do nosso site, que é www.olimpiadadehistoria.com.br. Lá as equipes podem se inscrever. Lá tem todas as informações, as edições dos anos anteriores, que podem servir para entender um pouco o jeito da prova, para estudar um pouco para a prova também. Ela tem cinco fases online. Cada fase online dura uma semana. Então, existe tempo para resolver as questões, né? E aprender ao resolver essas questões. E ela traz para uma grande final, que acontece nos dias 19 e 20 de agosto aqui no Unicamp. As inscrições estão abertas, vão até o dia 28 de abril. Nós estimulamos as pessoas interessadas que não deixem para muito em cima da hora fazer a inscrição, porque tem que gerar boleto e às vezes fica... Tem toda uma preparação. É, fica meio complicado. Mas, para essa grande final, nós, ano passado, devido a cortes no orçamento, tivemos que chamar um pouquinho menos de equipes, mas é sempre por volta de mil pessoas de todos os estados do país que vêm fazer a final. aqui e no domingo é uma premiação, uma linda festa, uma banda de rock que todo mundo adora, né? Para aliviar um pouco a tensão. Então, é um encontro mesmo, um congraçamento, né? Entre professores, entre alunos de diferentes partes do país que vêm para fazer essa prova e vêm para essa festa da premiação. Ok, então, Cris, eu agradeço a entrevista. Eu que agradeço. A gente, então, deixa o convite, o convite da Unicamp para vocês participarem dessa Olimpíada e só reforçando, o site é www.olimpiadadehistoria.com.br. Até o próximo RG. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho